E olha, eu quero pedir a atenção de vocês, porque nós vamos mostrar agora uma sequência de flagrantes de imprudência e responsabilidade feito nas estradas aqui do interior de Sergipe. Mais precisamente ali na região de Umbaúba. Solta aqui, vá, pra gente ver. Olha só, vamos acompanhar de perto essas imagens que nos foram enviadas pelo Zap do Papito. Imagens, muita gente no interior, olha só. Olha, dá pra perceber aí, ó. As pessoas que trafegam pelas rodovias, sem a preocupação de usar capacete, equipamento de segurança, enfim, é o risco iminente aí de acidente. Casal, criança, né? Também nessas motocicletas. Olha só, olha só o registro, né? Que nos foram, é... Os registros foram enviados pelo nosso Zap do Papito. É um verdadeiro festival de irregularidades, né? Algo, inclusive... É impressionante o seguinte, as imagens, é importante que se diga, foram registradas pelo diretor de jornalismo da Record TV, né? De governador Valadares, nosso parceiro, o Aguiar Júnior. Muito obrigado aí pelas informações e pelos vídeos, né? Fez questão de registrar, ele que passou aqui pelo estado de Sergipe e registrou exatamente esses flagrantes. Agora é o seguinte, como é que fica essa questão da fiscalização, né? Porque é quase que cultural, digamos assim, isso acontecer nos municípios aqui de Sergipe. Quem vai nos responder essa pergunta é exatamente, né? O Major Dene, que é o responsável pelo Batalhão da Polícia Rodoviária. Major, prazer em revê-lo. Prazer é o meu, Tiago. Bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral Sergipe. É como eu disse, né, Major? Eu acho que chega a ser até mais cultural por parte dessas pessoas, principalmente no interior do estado, do que qualquer outra coisa. É claro que a gente fica assim se perguntando. Ué, não existe fiscalização? Existe a fiscalização, Tiago. O BPRV faz de forma mais intensiva, mas os batalhões de área também têm essa condição de fiscalizar. E, como o senhor disse, é a questão cultural. As pessoas, elas continuam não utilizando capacete. É um equipamento de segurança obrigatório pelo Código de Trânsito Brasileiro. E a penalidade é bastante forte. São sete pontos na carteira, inflação gravíssima e suspensão por 30 dias da CNH, bem como um custo de reciclagem. O grande problema é que as pessoas, elas não se conscientizam, elas não utilizam o capacete como um equipamento obrigatório. E a única forma que a gente consegue é a coerção. Então, nós vamos intensificar nessa região também. Agora, só não verifiquei ali, era BR ou SE? Não pareceu esse E ali, né? É BR ali. Foi nas duas, tem imagens das duas. Mas teve BR também. Tem também. O que é mais grave ainda. Mais grave ainda. Mas assim, a fiscalização, ela vai ser reforçada nessa região. Nós, normalmente, nós movimentamos onde tem mais ocorrências. Então, onde tem mais um índice maior de ocorrência, estamos nos movimentando. Mas vamos visitar com mais amplitude a região de Umbaúba e círculos vizinhos ali, Estância, até Itabaianinha, para realmente... Como é que se trabalha a questão da consciência dessas pessoas? Não seria por campanhas educativas, exatamente por chegar para essas pessoas e dizer, olha, olha, existe um risco, é preciso que se usem os equipamentos de segurança mesmo. Porque eu sinto que vocês encontram dificuldades até para isso. Exato. O que acontece, Tiago? A polícia militar, através do BPRV, nós temos um convênio com o Detran. E o Detran é o nosso grande parceiro que nos fornece o material educativo. Então, o BPRV só não faz o trabalho de coerção. Ele também acompanha as medidas educativas do Detran. Tem o pessoal da Escola de Trânsito do Detran que sempre está nos solicitando. Então, nós passamos em certos municípios, fazemos campanhas lá, distribuição de panfletos, conscientização, bem como nós estamos reforçando. Então, o Detran também está com uma nova roupagem, vai reforçar as ações educativas. E como tu mesmo disse, influenciar a resistência. As pessoas acham incômodo, acham que é desproporcional, não. Utilizar o capacete de segurança. Para cada lesão, cada cidadão que cai, pode ter um trauma irreversível. Então, normalmente é extremamente gravoso, tem o custo social, pessoas perdem vidas, quando não ficam aleijadas ou sequeladas. E infelizmente, só vão se dar conta desta importância depois que acontece algo grave. Exato. E as pessoas, elas ainda resistem, principalmente no interior do estado, que houve essa mudança, né? Antigamente, o interiorano andava de cavalo, de jegue, agora não. Anda de motocicleta, nem sempre ele é habilitado. Então, toda vez que nós fazemos bilícias, nós encontramos cidadãos não habilitados, bem como veículos não licenciados. Então, sendo recolhidos, assim, de imediato. Mas, Jolene, olha, vamos acompanhar de perto essa situação. Com certeza. E, por favor, tenha esse programa como parceiro para as ações lá do seu batalhão. Nós que agradecemos e esperamos aqui contar com o apoio não só do programa, como da população, para que utilize o capacete, para que não ocorram mais acidentes e as pessoas não fiquem lesionadas. Conscientização acima de tudo. Mas, Jolene, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, polícia militar, agradeço. Eu que agradeço.